Oferecimento Pereira Tintas, Barbeta Lava Rápido, Up Piscinas, Sorro Moda Masculina. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes. O Marmitex da Ivonete está com novidades. Na compra de qualquer produto você concorre a deliciosas quitandas aos sábados. Não fique fora dessa! Olá, internautas! Nós estamos no centro de Guaxupé. Último dia do ano, um ano complicado. Um ano que acabou trazendo dificuldades para todas as famílias. Está ventando bastante aqui, o tempo está bem fechado. Vou até falar um pouco mais alto aqui para que vocês possam ouvir. Então, um ano bem complicado. E eu queria deixar uma mensagem de ano novo para vocês. Já passou o Natal e agora um ano novo, um 2021. De bastante sabedoria para todos nós. Que nós possamos superar todas as dificuldades que foram encontradas nesse ano. No ano de 2020. Que nós possamos pensar positivo. Gente, não vamos pensar negativo não. Vamos pensar positivo. Aquele negócio, a fé move montanhas. Está na Bíblia. E pode ter certeza que a fé realmente ela move montanhas. Se você pensa positivo. Se você pensa positivo. Você consegue o que você quer. Então, gente. Vamos pensar positivo. Nós vamos sair dessa pandemia todos fortes. E vamos chegar no final de 2021. Recuperado de tudo o que aconteceu aí, não é verdade? Está um vento forte aí. Vento de chuva. Espero aí o pessoal falando, cadê o som? Ninguém mais reclamou, Elisa. Aumenta o volume aí. Deve estar funcionando sim, tá? Então, eu queria deixar aí um feliz ano novo. E que, gente. Gente, tira a negatividade. Tira tudo que é ruim. Não pense negativo. Vamos pensar positivo. Vamos botar a fé em primeiro lugar. Pensar positivo. Que nós vamos conseguir sim. Alfenas aí. Um abraço para Alfenas. Acompanhando aí a nossa transmissão ao vivo. Um abraço para todo mundo. A Elisa. Está ouvindo agora, Elisa? Um abração para você. Gente, vamos pensar positivo. A pessoa vir falando para você negativo, te puxando para baixo. Fala, olha, gente. Para. Para, 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 para. Eu não quero isso. Para mim aqui é só coisas boas, coisas positivas. Porque tudo que a gente pensa de positivo, a gente atrai. Então, vamos atrair o bem. Vamos atrair tudo de bom. Não só para mim. Para mim, para vocês, para os nossos amigos, para os nossos inimigos, para todo mundo. Daniela e Luiz Eduardo aí também. Um feliz ano novo, tá bom? Então, vamos pensar positivo. Feliz ano novo para toda a minha família, para os meus amigos, colaboradores, para os inimigos também. Para todo mundo aí. Inimigos a gente fala, né? Eu não tenho inimigo não. Se chegar para conversar, a gente esclarece tudo e volta a ter amizade. Porque para mim o que importa é a amizade. Tá bom? Então, está aí. Feliz ano novo para todo mundo, para a família, amigos, para os internautas, para todo mundo aí que acompanha a MAGAI e a TV. Para quem não acompanha, né? O pessoal da imprensa, todo mundo aí, de toda a região. Beijão no coração de vocês. Valeu, gente? Até o ano que vem. Valeu, pessoal. Lenha para o Natal de Luz em Guaxupé. Lenha para o Natal de Luz em Guaxupé. São mais de seis milhões de micro lâmpadas espalhadas por toda a cidade. Lindos cenários, árvores gigantes, presépios, apresentações teatrais que você também poderá assistir da sua casa. Tudo preparado com muito carinho para você e sua família. E não se esqueça, ao sair de casa, use máscaras, mantenha o distanciamento social e aproveite a maravilha do Natal de Luz. Uma realização Prefeitura de Guaxupé. O Natal de Luz chegou, Guaxupé iluminou.